Em 80, a Volkswagen tinha quase 44 mil trabalhadores e hoje a Volkswagen tem 9 mil trabalhadores. Você tem trabalhadores em outras atividades da economia, você tem trabalhadores fazendo entrega de comida, trabalhadores trabalhando no Uber, trabalhando em serviços de microempreendedoras, fazendo qualquer atividade, menos aquela dentro de uma fábrica. Essas pessoas precisam ter direitos para poder ter garantia na prestação de serviços. O cidadão se bateu o carro, se machucar, segura acidentes, se ele vai ter previdência, se a empresa vai pagar alguma coisa para ele ou se ele vai deixar de trabalhar e ficar sem ter onde receber absolutamente nada. Nós já vivemos isso na década de 60, na década de 50, quantas milhares de mulheres trabalhavam em casa costurando. E nós brigamos muito para que elas fossem contratadas, que tivessem carteira assinada e que tivessem direitos. No mundo de 2008 para cá, nós tivemos 165 países que fizeram reforma trabalhistas. E todas para piorar. Todas para tirar direitos. Aumentou uma concentração absurda a renda dos mais ricos e a massa salarial caiu. Agora nós estamos outra vez vendo os trabalhadores trabalharem sem direitos. Essa gente está difusa. Essa gente não tem mais a proteção que tinha no nosso tempo. E nós precisamos então saber como organizar essas pessoas. É através do trabalho, através do salário recebido pelo trabalho, quando o salário é justo, é que o trabalhador consegue estabelecer uma certa dignidade no tratamento com a família. Obrigado. 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 Obrigado.